Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença. Olá pessoal, sou o chefe Abner Ivan, chefe pâtissier e chocolatier. E hoje vou apresentar para vocês a receita de bombom de framboesa e rosas. Agora vamos fazer a ganache de framboesa e rosas. Em uma panela vou adicionar o creme de leite fresco, a glucose e vou levar ao fogo até que abra a fervura. Bom, aqui eu tenho o chocolate branco já derretido, sempre tomando cuidado para não queimar o chocolate, derretendo o micro-ondas de 30 em 30 segundos, até atingir uma temperatura de 45 graus. Aqui eu tenho o creme de leite fresco já aquecido. vou acrescentar ele no chocolate para fazer a base da nossa ganache. Mexendo bem até ficar uma ganache lisa e brilhante. Agora vou adicionar manteiga sem sal em temperatura ambiente. Com o próprio calor da ganache, ela vai derreter. Agora vou acrescentar a pasta de framboesa. E por último, a água de rosa. Também pode ser substituído por água de flor de laranjeira. agora vou deixar a ganache esfriar para sua aplicação na casquinha de chocolate. Bom, pessoal, agora vou preparar a técnica de pintura para a forma do bombom de framboesa. Aqui eu tenho uma forma de policarbonato, você encontra no site do Armazém 2000. Então aqui eu vou utilizar a técnica de transfer, que eu vou aplicar dentro da forma com a manteiga de cacau. Então aqui eu tenho a manteiga de cacau com corante granchefe lipossolúvel vermelho, somente a manteiga de cacau e o corante vermelho. Aqui eu tenho a manteiga de cacau de óxido de titânio e uma pitada de corante vermelho. Bem pouquinho, só para criar um rosa, uma cor mais sólida. Então aqui eu tenho a manteiga de cacau e o corante. Então eu tenho que, para fazer essa aplicação, eu tenho que respeitar a temperatura de 28 a 30 graus. Aqui eu vou utilizar a técnica somente com o pincel, não de pulverização. Então aqui eu vou pegar a cor vermelha. E vou bater na ponta dos dedos para criar respingos dentro da forma. Aqui pode ser um pincel maior ou um pouco menor. A intensidade dos respingos vai depender da quantidade de manteiga ou a força aplicada. Se você quiser uma cor mais sólida, não transparente, igual a essa, você aplica um pouco de dióxido de titânio. Bom, aqui eu tenho um perfex, ou pode ser um papel ou toalha. Eu vou limpar a superfície da forma, retirando o excesso. Se eu for usar um chocolate branco ou qualquer outro tipo de chocolate, na hora de eu passar a espátula para esse excesso de corante não voltar para dentro da vasilha. Aqui eu tenho o resultado dos respingos. Então eu vou deixar ele cristalizar para fazer a próxima etapa. Bom pessoal, aqui eu vou finalizar a pintura do nosso bombom. Aqui eu já tenho os respingos já cristalizados, lembrando sempre de respeitar a temperatura de 28 a 30 graus. Senão ele não vai cristalizar e a hora de você fazer a etapa seguinte com outra cor, ele vai misturar tudo e virar um borrão só. Não é esse resultado que a gente espera. Então aqui eu tenho a manteiga de cacau com o corante vermelho, uma pitada, bem pouquinho, só para a gente criar um rosa e o dióxido de titânio. Então isso. Aí com o pincel a gente faz uma mancha. Não tem um formato específico, uma coisa abstrata mesmo. E agora eu vou retirar o excesso em um perfex. Pode ser um papel toalha, para não sujar o chocolate. Então aqui eu tenho esse resultado. Agora eu vou esperar ele cristalizar para a próxima etapa. Bom, agora a gente vai fazer a casquinha de chocolate do bombom de framboesa e rosas. Aqui eu tenho o chocolate amargo 50% já pré-cristalizado, em uma temperatura de 29 a 30 graus. Aqui já está cristalizado a manteiga de cacau com os respingos que a gente fez anteriormente. Só aplicar o chocolate nas cavidades. E aí E aí E aí E aí E aí Vou retirar o excesso e vou bater para retirar as bolas de ar. Agora vou retirar o excesso, batendo na lateral da forno. E vou deixar cristalizar para aplicar o recheio. Bom pessoal, agora a gente vai rechear o bombom de framboesa e rosas. Aqui eu tenho a forma do bombom já com a camada da casquinha de chocolate, já cristalizada. E o recheio frio. Então vou preencher as cavidades com o recheio. Uma ganache de framboesa e rosas. Agora vou fazer a temperagem do chocolate amargo para fazer a selagem do bombom. Bom pessoal, agora a gente vai selar o bombom de framboesa e rosas. Aqui eu tenho o chocolate amargo já pré-cristalizado, na temperatura de 29 a 30 graus. Vou fazer uma camada de chocolate. Vou retirar o excesso. Dá uma batida para retirar as bolas de ar. Agora vou deixar cristalizar para desenformar e finalizar o bombom. Bom pessoal, agora eu vou desenformar o bombom de framboesa e rosas. Aqui vocês estão vendo o contraste das cores. Se você colocasse só o vermelho, sem o dióxido de titânio, você ia fazer os respingos vermelhos, você colocaria o chocolate escuro, você ia perder essa cor. Então aqui a gente fez uma cor com o dióxido de titânio, no caso seria o rosa, para selar e dar contraste na cor vermelha. Então a gente tem o rosa e os respingos vermelhos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença.